olá hoje é dia 10 de setembro e hoje eu vou mexer aqui no local que eu pretendo fazer um poço no futuro até já fiz um vídeo aqui a idéia é aproveitar a água cinza da casa né fazer um processo de filtragem e manter a água aqui nesse local é eu tenho que jogar um pouco de terra aqui no fundo para na hora que eu for assentar a lona no fundo do do poço aqui eu tenho um lugar para sustentá-la aqui na parte de cima quando a máquina veio aqui ela acabou tirando muita terra aqui em cima aí agora eu tô repondo jogando aqui formando um monte aqui pra poder pôr a lona mais pra frente fora isso eu vou só percorrer lá a área né ver como que estão as plantas e mostro pra vocês daqui a pouquinho chegando aqui no local eu não andei hoje aqui ainda vamos ver se tem alguma novidade né caiu um sereninho hoje de manhã pouca coisa mas eu qualquer indício de chuva agora já fico na esperança né isso aqui é um detalhe que todo dia que vem aqui tem que voltar o capim para o solo as galinhas continuam frequentando aqui tá eu não tenho nada contra elas elas têm a função dela aqui também já até mencionei que em volta de casa lá onde minha mãe mora é elas que mantém ali o terreno livre de escorpião quando passa uma cobra elas dão sinal então apesar que elas dificultam um pouco meu manejo aqui elas têm a função dela fora que ciscar aqui também por um lado seria até bom se eu não precisasse manter o cisco no no pé da planta aqui né então não vou reclamar dela não que elas também ajudam né é lembrei aqui de um detalhe mostrar o pezinho aqui de manga adem de novo já até mostrei no vídeo anterior só acertar esse capim no solo aqui é tá com bastante flor agora por indicação de uma senhora do canal sempre plantando só não me engano o nome dela é glaucia depois eu vou remover parte dessas flores é uma carga muito pesada para uma planta desse tamanho então é pelo que eu vi ela tem muita experiência né já mexe com com plantas há muito tempo e eu vou seguir a orientação dela eliminar aproximadamente dois terços muitos dessas flores e mesmo na hora que der o fruto eu tenho que ficar atento talvez escorar né para para não danificar aqui a planta aproveitando aqui que eu mencionei a a glaucia né do canal sempre plantando também queria mencionar aqui um rapaz que eu comecei a ver os vídeos dele recente ele comprou uma área que tá começando a plantar lá também é o evandro beccegato ele também tem um tanque de peixes bem legal né eu já tive pretendo ter no futuro e também o paulo do canal engenheiro no interior ele tá mudando né deve mudar para para a área dele esse mês e eu desejo aí boa sorte e mais prosperidade para ele no na agrofloresta dele é continuar andando aqui a última vez que eu vim eu mencionei que as galinhas adoram ciscar o composto que eu tô tentando formar aqui que eu fiz coloquei alguns tocos aqui uma pedra em cima foi a primeira vez que eu chego aqui não tá ciscado então parece que que deu certo né talvez agora eu consiga formar o composto mais facilmente é eu tenho mantido aqui o as plantas aguadas de 15 em 15 dias então elas estão até resistindo bem a seca já tem mais de 90 dias que não chove aqui na região tá algumas chegaram até ficar mais sentida perdeu a folha mas já tá rebrotando isso aqui é uma muda de de angico tá a galinha aqui também ciscou bem em volta dela mas hoje é basicamente isso gente eu vou encerrar o vídeo aqui para não alongar muito eu ia até chegar ali em cima para mostrar um outro detalhe mas eu vou falar daqui mesmo é eu estava com quatro caixas de abelha né e há uns 15 dias atrás até mostrei que eu passei elas para cima e agora eu tô com cinco logo depois a gente buscou uma outra caixa de uma abelha que a gente capturou recente então lá em cima acho que nem dá para ver daqui né mas ali onde tem uns pés de goiaba agora tem cinco caixas de abelha né cuidar lá qualquer dia desses eu faço um vídeo mostrando melhor até porque daqui uns dias eu tenho que conferir como que tá lá para talvez até já colocar uma melgueira e quadro né para elas começarem a produzir o mel atualizar um outro detalhe aqui também já mostrei em outros vídeos é eu continuo acumulando casca de ovo para depois triturar né e colocar no solo então é isso aí gente até um próximo vídeo lembrando que quem curtiu e dá o joinha pra gente saber né é mais uma vez muito obrigado e até mais